O governador de Goiás, José Eliton, recebeu a visita do bispo Manuel Gonzales, coordenador do Programa Social Universal nos Presídios, que tem como objetivo a ressocialização dos presos. O UNP, Universal nos Presídios, atua em todas as unidades do Estado de Goiás. E o objetivo principal é levar a esperança de uma mudança de vida. Durante o encontro, foi apresentado ao governador o trabalho feito nas penitenciárias de Goiás e do Brasil. A Igreja Universal, muitas vezes, ela mesmo faz o financiamento da construção das unidades que possam abrigar os seus cultos, abrigar o seu trabalho realizado dentro das unidades prisionais. Portanto, é uma ação conjunta. O projeto acontece há 15 anos em mais de 300 presídios brasileiros. Nós temos muitas realidades transformadas, pessoas que hoje estão aqui fora, se tornaram pais de família responsáveis, maridos fiéis, se tornaram empresários.